Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souberem onde ela está Diga-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu Ela partiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Iria atrás Iria atrás Mas não sei mais Nem dimensão Nem dimensão Várias noites Ela sumiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não Se souberem onde ela está Diga-me, eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista E insista E nunca mais voltou Nunca mais voltou E ainda até ela sumiu